Música Comunidade e a capital Dili continua a enfrentar o problema Bemos Durante a comunidade e a capital Dili, Ljuliu, comunidade e a aldeia Bekustikraik, suku Bekustikraik, dinambara kona la sesu Bemos, nunes siru o sugoverno a total atenção para o problema referê. Mas o uso é maniandete, para leten, para carai, siram a suda liso, para a delimara, a cor delimara, a atona, paciencias em baida leten. Em reino udan mai cari, an tam lori udave, ma face roupa, siram, lavare cariis. Bacaraki de Bemos, né, tem estado taumata nítico, Bami, ba, tam, Bami, arascaliu, Bemos, né. Siremai, maia taug BNN, ata wa pulantulu hát, ito BNN layet ya, sila lamai. Adagora am ni BN rascali, am busi ba guverno kat, taumata bami ba bN edit. Uda, am syedit mas syedetemba uda, bas aropa, bas aropa, bas aropa, ba skola. Uda lamai am be arascali, am ba kure kumendasi nubé naba, ma moxa sire uja am me lel kuru. Felícia Fonseca, bem-vinda a Semenes, Gêmen.